Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre a terceira mudança realizada nos empréstimos consignados. Antes de mais nada, eu peço para vocês que curtam e compartilhem. Olha só, o Ministério da Economia veio com três propostas para estar alterando a situação dos empréstimos consignados. A intenção do Ministério da Economia era dar maior poder aquisitivo para essas pessoas que utilizam o consignado. Então, três medidas foram propostas. A primeira, ampliar o prazo, que subiu de 72 para 84 meses. Mudar a margem de juros, reduzindo a taxa de juros. E a terceira mudança, que é o objeto desse vídeo, é o aumento da margem consignável. Tá bom? Então, fiz um quadro aqui para vocês entenderem como é, está em vigor e como é a proposta trazida pelo Ministério da Economia. Atualmente, a margem máxima é 35%. 30% para o consignado convencional e mais 5% para o cartão de crédito. Eu reitero que o cartão de crédito consignado é ilegal. Quem quiser dar uma olhadinha no vídeo que vai entender o porquê que eu falo isso, eu vou deixar no final aqui para vocês. Mas olha só. Então, a margem hoje do empréstimo consignado é o 30%. 5% com o cartão. Na regra agora, o que que vai mudar? Vai mudar para a seguinte forma. Vai passar para 40%, sendo 35% a margem do consignável e 5% a margem do cartão. Então, o consignado que era de 30% vai subir para 35%. Até aí não está novidade. Muitos já estão sabendo dessa proposta. Só que a questão, nesse vídeo eu quero explicar para vocês como que está essa situação. Olha só. Esse projeto ainda foi encaminhado à Câmara. Ele não foi aprovado. Então, muita gente está indo nos bancos e pedindo um empréstimo consignado, já achando que a margem é dos 35%. Às vezes já fazendo até planos em pegar um consignado com a margem de 35%. E às vezes já está com a margem comprometida de 30%, que aí lá vê se consegue usar essa nova margem. Ainda não está valendo, tá? Se aprovada pelo Presidente da República, a nova margem consignável vai ser de 40%. 35% do consignado e 5% do cartão de crédito. O cartão de crédito se mantém, tá? Isso quer dizer que o benefício do INSS não poderá comprometer mais de 40% da renda, sendo 35% do consignado e 5% do cartão. O consignado em regra, só o consignado, o contrato convencional, é 35%. Inclusive, se houver, se extrapolar essa margem, num próximo vídeo eu vou ensinar como que faz isso, se extrapolar essa margem, você consegue entrar e reduzir na justiça para que seja observada a margem. Quem tem que observar essa margem é os bancos e não vocês aposentados. São os bancos. Então, se tiver ilegal, acima do limite, vocês têm que entrar para pedir para adequar. Inclusive, a depender da situação, nesse momento de pandemia, que o crédito é super necessário, você pode pedir até uma indenização por danos morais se ocorrer essa infração, beleza? Olha só, para ter efeito, a gente tem que esperar a aprovação do Presidente da República. Ele tem que sancionar. Ainda não foi sancionada, tá? Então, está se aguardando essa aprovação. Ele já sinalizou que nos próximos dias é provável que isso vai estar assinado. Então, vamos aguardar. O dia que eu tiver a notícia que foi aceito, eu posto aqui informando para vocês que já está em vigor, beleza? Então, o vídeo foi esse. Se alguém gostou, dá um like aí, compartilha. Ajuda a estar divulgando o material. Então, desde já, eu agradeço. Tchau, tchau.